No meio da favela, mano Nossa senhora, rapaziada Encontrei aqui, ó Nossa, a chave não é roubada, tá na mão da... Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão Marcha Salve, rapaziada Boa pra noite, com a minha voz Demorou, família Iniciando mais uma pra vocês aqui De GTA V, certo, rapaziada? Mod, se você quiser jogar no Tico Vilão Agora já deixa, deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram Tico Vilão, vai ser na tela Fechando meus parceiros de baixo Pronto, que aí se você for falando do Tico Vilão Já comentem tropa do Tico Que eu vou tá escolhendo um comentário Pra fixar aqui nesse vídeo Certo, quebrada Então já comenta Daquele jeitão Certo, meu tuto É o seguinte, rapaziada Meus parceiros No vídeo de hoje, meus tuto Nós tá com a missão aí Muito louca Certo, meus mano É o seguinte, rapaziada Tava de boa aqui na cachoeira, né, mano Já vou deixar o salve O Paduço José Fernando O Abner O Braia Araújo Fechou? E, rapaziada Baixem meu jogo lá na Play Store Certo, mano Menor do grau, família Se você quer jogar com o Tico Vilão Não esquece, meu tuto Baixa lá o jogo no Tico Vilão E seja feliz Certo, meus parceiros É o seguinte, família Tava de boa, né, mano Aqui agora, rapaziada Na maior paz Na maior paz, maluco Na maior paz Aí, né Se liga nas ideias, rapaziada O Maré me liga Ê, Tico Beleza, mano Dá pra me levar ali em casa, né Falei Opa, Maré Lógico que dá Ó, desliga, rapaziada No bagulho Ó, 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 ó Ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ah, você cago Ia me levar, mano Mas é o seguinte, rapaziada O Maré falou assim Agora tá levando Agora foi Agora foi, rapaziada Ó, ó Ó, ó Aí o Maré falou assim, rapaziada Ó, parceiro, tem como me levar ali em casa Falei, não Eu levo, parceiro Onde você tá Mano, o bichão tá lá no interior da cidade Eu tava morrendo de calor Falei, mano Eu não vou deixar de tomar um banho na cachoeira Certo, rapaziada Então eu já passei aqui na cachoeira Já, meus parceiros Tomei aquela ducha Certo, mano Aquela refrescada E vamos lá buscar o Homem-Aranha Que depois a gente vai ter que levar uma poste do Homem-Aranha Lá na favela, meus parceiros Então vamos que vamos, certo Pegar a motoca Toma Ó Ó Chama Só se apego, mano Acredita, filho Que acontece Fico, nico, biriri Amigo, nico, biriri Vambora Fico, nico, biriri Toma Grauzão, fiote Daquele jeitão Nós chaveia tudo Entendeu, malandro? Nós chaveia tudo, irmão Daquele jeitão Ah, molecão Toma Toma Eita, madeira O bagulho aqui é louco, rapaziada Segura, segura, segura Segura Segura, segura, segura Segura Aqui já veio devagar Toma Vira a curva E marcha, filha Marcha, e marcha Marcha na motoca Marcha nos garimpo Marcha nos progressos Ah, molecão Vamos que vamos, meus parceiros Ó, a motinha, filha Que nem anda é ela, parceiro Sai da frente, minha gente A moto louca Vem aí Vamos embora, meus parceiros Segura Eita, moleque doido Vamos embora, já Vamos embora, vamos embora, família Vamos embora, meus parceiros A moto tinha que ir a parar ali Mas vai parar não, meu parceiro Vamos embora Vamos lá buscar o Homem-Aranha Certo, mano? E vê que esse Homem-Aranha Eita bagaceira Eita bagaceira, já Olha, rapaz Olha, menino Mas menino Toma cuidado, menino Estamos chegando aqui no Homem-Aranha, rapaziada Meus parceiros de guerra Vamos vir aqui, meus trutas Certo? Vamos embora Oh, oh Eita bagaceira Cadê? Mano, cadê o Homem-Aranha, rapaziada? Eu vou ficar a casa com aquele louco Tá, família? Mano, pra mim Ele falou que eu tava por aqui, rapaziada Que louco, mano Olha a picota desse Homem-Aranha, família Olha a picota desse malandro, tio Cadê o malandro, velho? Ei, Homem-Aranha, louco, viu, mano? Esse Homem-Aranha é louco, rapaziada Pra porreira Cadê a picota do maluco? Aqui não tá Certo, certo Xiii, mano Homem-Aranha tá metendo a do louco, rapaziada Cadê esse louco, mano? Ah, mano Que cara louco, mano Ah, Homem-Aranha, ô Aí você me fez de troço Olha ele aqui, mano Aê, Homem-Aranha Passa o número da próxima, fio Vambora Aê, Rafa O Homem-Aranha mudou aqui, mano Certo? E é o seguinte O Homem-Aranha falou que vai ter que buscar uma porta dele ali no galpão Pra levar pra favela pra se filmar Vamos levar ele logo na cidade? Segura, Homem-Aranha O negócio vai ver o que é andar, fio Já que tu quer adrenalina Já que tu quer um lazer A cento e cinquenta por hora Coticão Na sucatona Já que tu quer adrenalina Já que tu quer um lazer A cento e cinquenta por hora Na sucatona Do Tico Vilão Tico Vilão É muito doido Tico Vilão É gente da gente Tico Vilão Ajuda um E ajuda todos Vem Vambora, Homem-Aranha Segura, fio Aqui na bota Pra andar Motinha, fio Toma Ó Cortou e marcha, fio Só motivo de acelerar E ser feliz Homem-Aranha Na sucatinha, fio Ó Totote Ó Uhul Quem anda é ela, fio Quem anda é ela, viu, rapaziada Ó Cê tá doido, meus parceiros Toma Eeeeeee Tico Vilão Ó Tá chegando no máximo, hein Do motor No final do motor Vai começar a cortar de giro Vamos ver Se reduziu um pouco Ó Toma Eita Motinha Chega até engasgando, rapaziada Quem anda é ela, fiote Quem anda é ela, fio Tem pra ninguém aqui não, parceiro Aqui tem pra ninguém não, malandrão Toma Eita Bagaceira Chegamos já na cidade, rapaziada Tô falando que a motinha é top, rapaziada Aqui, aqui anda, meus parceiros Papo reto, já A picota do Homem-Aranha é zica Já buscamos o Homem-Aranha Já metemos o macho Daquele jeitão Agora fazer o seguinte Vou deixar o Homem-Aranha aqui na casa dele, rapaziada Que ele se mudou de casa E não queremos que mostre onde que ele tá morando A gente vai lá buscar a porte dele Depois vamos levar lá na favela E pera aí que eu já vou fazer isso pra vocês, parceiro Quem gostou da picota do Homem-Aranha aí Já deixa aquele like Toma, rapaziada Meus parceiros Vocês viram aí, mano Tamo aqui, mano Vocês viram a picota do Homem-Aranha? Tamo viram pra cá Certo? Deixou a Homem-Aranha lá Ele me ligou e falou Tico, toma cuidado Que a Porsche é roubada Não sei se a gente falar Mano, esse cara tá metendo louco Ó, mano, ó os caras aí Fui roubado pelos caras de vermelho, mano Vem o que ele disse, velho Não dá um olhê nos caras, ó Ó Ó a Porsche aí, ó Agora pra nós pegar ela Que vai dar trabalho, viu, rapaziada Vamos parar a minha moto aqui Deixa os caras vêm Vem Ó, ó, olhê nos caras, ó Bom dia, princesa Aqui não dá brincar muito de pega-pega, fio Toma, toma Quero ver os caras pegarem, fio Aqui eu dou um olhê Ixi, agora eu caí em cima dos caras Ai, meu Deus do céu Ai, ai Ai, eu vou subir aqui, ó Vou subir aqui, certo? Agora eu quero ver quem vai me pegar aqui em cima Bom dia, princesa Por favor, sentindo a groca Que todos os ativos Realiza firme e forte Vou aqui, ó E aí Vou pegar a Porsche, hein, mano Não, não Vou pegar a Porsche Tem um ali marcando a Porsche Vou pegar e vou meter a marcha Vambora, 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 vambora Vambora Sim, vai todo mundo Olha o que eu vou fazer com os caras agora Deixa a Porsche ligar Ligou Olha a picota do Homem-Aranha Vambora, vambora Eita, bagaceira, meus parceiros Bom dia, princesa Por favor, sentindo a groca Vamos levar essa Porsche pra lá Pra botar a surpresa agora na favela E ficar tranquila lá na favela, meus parceiros Mano, foi fácil, rapaziada Tive que sujar minhas mãos dessa vez, rapaziada Tá ligado? Não aprendi dizer adeus Mas tenho que atender É fase de dormir Vambora Vambora, ela apaixona Maria, quem anda é ela, viu, mamãe? Quem anda é ela, ligando, lindão Olha o lindão Você tá doido, Tico Vilão O malucão do forrado Ai, Figo Nigo Ai, Nigo Nigo Toma, Nigo Nango Ah, moleque Aqui a Porsche aqui é outro patamar Entendeu, meus parceiros? Eu não tô nem aí, fio Vai reclamar com Deus, tio Tá ligado? Toma A Porsche Zora do Tico Vilão A mais linda do Brasil Do Tico Vilão não, né? Vamos ver se a bicha anda Quem anda é ela, Figo Nigo Toma Ó Você tá doido, motorista Você tá doido, motorista Sai da frente Minha gente Tico louco Vem aí Tá doido, meus parceiros O bagulho é louco, hein, mano Tico Vilão ainda é mais doido ainda Que a Porsche E aí já mistura loucura com Com vontade de vencer E vontade de ganhar dinheiro Do meu aranha E aí o bagulho é ficando mais louco ainda Figo Nigo Tá doido Figo Nigo Figo Nigo Figo Nigo Figo Nigo Figo Nigo Figo Nigo Bora Entramos aqui, rapaz Na favela Eita, bagaceira Olha o Porsche Tico Vilão Cabeça de Olha, mano Tico Vilão Ele é louco, viu, rapa Ele é louco, viu, rapa Vamos subir daí, certo? Subir daqui Vambora Vai segurando Vai segurando Oxi No meio da favela, rapaziada Mano, será que tá aqui no bar? Aqui não tem ninguém, rapaziada Mano, acho que essa moto não tem dono, não, mano Acho que isso aqui foi um presente de, mano De Deus pra nós Olha Não tem ninguém Tá uma cadeira de roda aqui Não tem ninguém, mano Acho que essa moto tem dono Acho que essa moto foi abandonada aqui E tá com a chave, família Olha o que nós achamos no meio da favela, mano Nossa senhora, rapaziada Encontrei aqui, ó Nossa, a chave não é roubada Tá na mão do delegado O delegado viajou Tá na mão de quem achou Vambora É tabagaceira É tabagaceira Mano, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou deixar essa moto aqui na casa do meu parceiro aqui, meus trutas Vou voltar andando Vou levar a poche E estouramos, família Ó Você tá doido, menor Acredita, filho Se vocês quiserem andando trabalho Já com essa moto amanhã É só comentar, minha família Que eu já vou logo trazer Com duas meninas garupa ainda, meus parceiros Certo? Uma fogona da polícia na Paraisópolis Com duas meninas garupa Ai, bebê Aí você acredita Acredita, filho Tá ligado Ó Vamos correr, meus parceiros Vamos pegar a poche Vamos levar a fazer o trampo, certo? E, família Esse foi o vídeo, rapaziada Nós estamos ajudando o Homem Arena nesse vídeo No ano a gente encontrou uma moto aqui Abandonada na favela Se você gostou, deixa o like Comentário Até a próxima Falou, valeu Fui